Uma forma simples para você começar sua outside no meio do seu fraseado é fazer uma frase meio tom acima da tonalidade que você está tocando. Então, por exemplo, você está improvisando lá em Ré menor. Tocando em Ré menor, você vai fazer uma pequena frase em Ré sustenido menor. Aí você vai voltar para o Ré menor. Aquela frase no Ré sustenido vai dar aquele gostinho outside. Se liga aí como é que fica. Lembrando que essa é uma dica bem simples. É a pontinha do iceberg do universo que é o outside. Então, se você quer tocar direito o outside, vá ouvir os mestres do Fusion do outside e venha fazer aula.